Olá, seja muito bem-vindo, esse é o programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te faço companhia. E olha, dizem que rir é o melhor remédio. E a frase não é apenas um ditado popular não, viu? O sorriso traz benefícios para a nossa saúde. Agora, o que que traz de benefícios? Vamos saber então com a psicóloga Sandra Pereira. Sandra, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir sobre esse tema tão gostoso para mim. Maravilha, então vamos lá. Sorrir, dar risada. O que causa no nosso corpo, na nossa saúde mental, Sandra? O sorrir, que é comemorado aí nesse Dia Nacional do Riso, ele traz os benefícios para você se sentir mais leve, você contagia ali as pessoas que estão ao seu redor. E é muito bom quando a pessoa, ela se propõe a se permitir a trazer esse sorriso para a vida dela. Então, traz esses benefícios de forma, assim, gostosa, descontraída, ela vai ter um relaxamento muscular, ela vai conseguir dormir melhor. Então, os benefícios são inúmeros. Agora, a gente fala muito, né, comenta muito que brasileiro tem essa coisa, né, do sorriso, de rir, nós somos muito alegres, diferentemente de outras culturas, né, o latino é muito assim, né, de forma geral. Mas o brasileiro, ele está no ranking, né, Sandra, nesse quesito. Por que que você acha que nós somos, ou aparentamos, ser mais alegres e felizes? Realmente, nós, brasileiros, daqui da região latina, temos já um sorriso, eu não consigo falar sem falar sorrindo. Então, isso já está mesmo na nossa cultura. Principalmente a latina, ela tem mesmo essa questão, né, de sorrir mais, de trazer a atenção, fazer com que a atenção, ela seja mais descontraída com o sorriso. Nós aprendemos isso com os nossos pais, com os nossos avós, né, lembrando tempos antigos, quando os pais ali, os avós sentavam na varanda da sua casa, na cadeira ali na rua, e ali tinha casos engraçados, né, os pais, eles traziam junto com seus amigos, situações que viveram. Então, isso vem sendo implantado desde outras gerações. Então, os brasileiros, eles valorizam esse momento de conexão, e ali sai muito riso, diferente de outras culturas, que trabalham mais ou que focam mais em outros projetos e perdem esse benefício do que é sorrir. Quais são os benefícios de sorrir, né, de dar risada em meio a situações até trágicas, ou situações tristes, se a pessoa está passando por algum momento, ou talvez de luto, ou alguma situação de um transtorno mental, alguma situação familiar em casa, e aí ela encontra um tempinho para rir, ou mesmo um familiar, um amigo que tenta fazer o outro rir também, rir da situação. O quanto isso contribui, Sandra, para que as pessoas consigam superar aquele momento? Em toda situação, eu posso afirmar que é possível ser tirada alguma situação leve e engraçada. E nada melhor do que olhar para o lado positivo de qualquer situação, até mesmo nessas situações adversas, como você citou aí na sua fala. Então, olhar, por exemplo, furou um pneu e aí, no primeiro momento, aquela pessoa vai se irritar, vai ficar preocupada, porque às vezes estava num compromisso, mas vamos tentar descobrir algo leve, algo engraçado ali. Porque você ainda consegue tirar, por exemplo, onde você parou, vieram pessoas te ajudar, você acabou vendo que esqueceu algo importante. Então, rir daquela situação, para que aquele momento, ele seja até mais tranquilo para você ter clareza para resolver. Porque se focar muito no momento, na tensão dessa situação adversa, você vai acabar até não permitindo que os seus neurônios, o seu pensamento venha com clareza do que fazer. Então, o ideal é dar uma boa gargalhada e falar, pronto, é isso que eu tenho para hoje, então, como eu vou resolver? E começar a relaxar, porque o riso, ele traz um relaxamento muscular, ele traz, como eu disse, uma clareza do que fazer. Então, é um dos benefícios, assim, principal, quando você começa a adotar esse riso, até mesmo, não é inicialmente intencional, mas ele pode ser desenvolvido e vai te fazer olhar para as situações positivas dentro das situações, seja elas engraçadas ou não tão engraçadas. Mas, ah, comece a procurar, porque existe. É o famoso rir para não chorar, né, Sandra? Tem muitas situações que a gente enfrenta no dia a dia que a gente fala, ah, para quê, né? Para que eu vou me desgastar, vou rir mesmo da situação, mesmo que não seja um riso ali natural, mas a gente dá uma forçadinha, porque, como você bem disse, né, desenvolver esse pensamento positivo é muito bom e deixa a situação, que muitas vezes geraria um transtorno, um estresse maior, deixa mais leve. E você comentou anteriormente sobre a gente falando sobre a cultura brasileira, né, que é muito alegre, as pessoas riem muito, mesmo pessoas que passam por situações de pobreza, de extrema pobreza, situações difíceis, mesmo assim elas conseguem sorrir. E você comentou que isso vem desde a infância, né, é muito enraizado na nossa cultura. Agora, quais são os benefícios de dar risada junto com os nossos filhos, de desenvolver aquele momento, né, de sentar com eles, de brincar, de fazer cosguinha, enfim, como isso contribui para o desenvolvimento saudável deles, tanto fisicamente quanto psicologicamente? Um dos benefícios que eu mais até indico para os meus pacientes é a proximidade. O riso faz quebrar qualquer barreira. Então, você com a família, você no meio de amigos, você percebe que quando você chega com um sorriso, você já quebra as resistências das pessoas. E as pessoas te veem com um olhar curioso, eu quero conhecer essa pessoa, porque muitas das pessoas, elas entram em ambientes já focados nas suas preocupações, nas suas necessidades. Se você entra sorrindo, você já mostra que você está acessível. Então, o sorriso para o meio social, ele é uma ótima, boas-vindas, posso dizer assim. E dentro da família, você aproxima os familiares, esposa, sua esposa, os filhos. Então, tem aquele momento que você vai promover recordações para o futuro. Quantos filhos que hoje são pais e lembram quando os pais faziam momentos de riso, de mímica, de dança, e parava a música, e cada um fazia uma estátua, ou cócegas, ou brincar ali de contar uma piada e completar a historinha e completar a historinha com a sua parte da história e vinha só coisas engraçadas. Então, realmente, o riso, ele é um gesto simples, gratuito que nós temos e que traz todos esses ganhos. Então, vamos praticar mais o sorriso. Você mencionou, Sandra, sobre, você falando sobre família, você mencionou relacionamento matrimonial, né? Muitas vezes, pelos anos, pelo dia a dia, a correria, né? Principalmente, nos últimos tempos, a correria, todo mundo trabalhando demais, correndo atrás, né? Do sustento mesmo, principalmente quando tem filhos, a situação, ela fica mais conturbada, né? O quanto o riso, ele ajuda a conectar, reconectar marido, esposa, né? A reconstruir relacionamentos matrimoniais. Muito. É uma... Pode-se dizer que contribui muito para essa terapia familiar, porque, muitas das vezes, o casal, eles se encontram e os dois estão muito focados nas suas individualidades. Dentro do matrimônio, é muito importante haver esses momentos de riso, porque o marido e a esposa, eles vão entender que é o casal, o seu parceiro está aberto para ajudar, para poder ouvir e acolher. Muitas das vezes, o marido ou a esposa, ele tem dificuldade de relacionamento, porque vê o seu parceiro muito rígido, muito inflexível. Então, o riso aproxima mais esse casal, faz com que esse casal esteja aberto a viver experiências juntos. Você entende que chega em casa, por exemplo, de um dia tão cansativo do trabalho e tem alguém alegre, alguém que tem histórias engraçadas para contar do dia, porque teve desafios essa pessoa que veio também do seu trabalho, mas ela traz também momentos alegres para contar situações engraçadas. Então, a comunicação entre o casal vai melhorar, a proximidade, a confiança, o relacionamento vai se fortalecer. Então, o riso traz esse benefício muito dentro do matrimônio. Como é gostoso você conviver com uma pessoa que sabe trazer momentos de alegria e de descontração dentro da relação. Isso é um dos maiores benefícios. Com certeza, Sandra. Agora, como que a gente pode começar a desenvolver o riso a partir de agora? Principalmente aquelas pessoas que são mais sérias ou que, como bem a gente disse aqui, estão passando por alguma situação mais complicada que está difícil dela conseguir enxergar alguma brechinha para dar risada. Como que a gente pode começar a desenvolver isso? O riso, ele pode ser realmente estimulado. Existem grupos que estimulam, que ajudam com exercícios, com técnicas, que esses grupos são chamados de risoterapia, onde você aprende a olhar para as situações engraçadas, a descobrir essas situações e também existe um exercício que eu gosto muito, onde você vai falar as vogais, a E ou U, de forma engraçada, onde você começa e aí, logo em seguida, vem o seu riso espontâneo. Então, o riso, ele é realmente estimulado, porque muitas das vezes as pessoas falam, mas eu não consigo rir, então precisa fazer essas técnicas, porque ao fazer essas técnicas, você vai exercitando e depois o riso passa a ser algo habitual na sua vida. Então, essa pessoa tem dificuldade de sorrir, busque mesmo nas redes sociais e dentro de alguns grupos, é algo que fale sobre a risoterapia, ali você vai aprender muito dos benefícios e como fazer esse estímulo do riso. Maravilha, vamos sorrir mais, né Sandra? Muito obrigada pela entrevista. Pode falar. Eu que agradeço, eu deixo aqui uma cartinha que eu sempre uso, as ferramentas terapêuticas nos meus atendimentos e eu quero deixar para as pessoas que estão nos acompanhando uma cartinha que fala se for para ter rugas, que seja de tanto sorrir. Coisa, né? Essa daí a gente aceita, né Sandra? Muito obrigada, Sandra, foi um prazer falar contigo, aprender mais sobre os benefícios do riso, até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer ter estado com vocês e vamos sorrir mais. Vamos Sorrir Mais, até. Até. E o programa Entrevista Especial fica por aqui, você viu, né? A orientação Vamos Sorrir Mais para ter uma vida mais leve, mais saudável. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.